Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar que eu consegui finalizar a transferência do auxílio emergencial pelo aplicativo Caixa Tem, que eu já fiz todo o processo, digitei minha senha, mas eu vou mostrar para vocês como que foi passo a passo. Então, depois de ter digitado a senha, ele vai informar, dinheiro enviado, a pessoa receberá o dinheiro no próximo dia útil. Eu fiz a transferência para o Banco do Itaú, eu não sei se fosse para o Banco da Caixa, o valor cairia no mesmo dia, pode ser que sim, então caso você tenha uma outra conta da Caixa, pode tentar fazer esse teste. Depois dessa informação, ele também informa que você consegue visualizar o comprovante, então se você fez uma transferência para alguma pessoa e precisa mandar o comprovante para ela, você consegue abrir aqui o comprovante, compartilha já via WhatsApp ou tira um print também, dá para fazer isso. E essa transferência que eu fiz de 600 reais, ela informava que era o limite de 600, essa conta ganhou um benefício de 1.200, então ficou mais 600 para fazer de transferência. O limite diário que o aplicativo permite é de 1.000 reais, então fiz uma nova transferência no valor de 400 reais, que aí assim eu atingiria o limite de 1.000 reais, limite diário. Então eu fiz o mesmo processo, digitei todos os dados, agência, conta, dígito, CPF, nome e o valor. E foi aprovado também, o dinheiro foi enviado também, restando só os 200 reais, que é esses 200 reais, como isso eu fiz no dia 23, recebi no dia 24. Agora eu só consigo fazer hoje, dia 24, para receber no próximo dia útil. Então pessoal, finalizando, digitei a senha, aí o valor foi enviado, eu também consigo visualizar o comprovante conforme da outra vez. E é isso, então até a próxima pessoal. Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida, sugestão, coloque aí nos comentários. E qualquer novidade também, sobre o aplicativo, eu apareço aqui para informar para vocês. Até a segunda parcela ainda, terceira, vamos acompanhando aí o aplicativo Caixa Tem. Beleza? Até mais pessoal.